Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu me ver aqui, estamos chegando na parada, deixa eu me ver, canal Brasil Notícias, é nóis gente, deixa eu começar aqui ó, 21 de junho de 2023, né, o assunto, diz o ditado que quem tem telhado de vidro não deve jogar tijolo de pedra no telhado dos outros, né, pois é, é, bom, mas vamos para os comentários primeiro gente, olha só, Minha amiga Vivi Robert comentou, eles precisam humilhar o presidente Bolsonaro mundialmente, é verdade, querida, é bem por aí, estranho, TSE convoca jornalistas estrangeiros para julgamento de inelegibilidade de Bolsonaro, parece estranho para vocês isso não? Isso pegou muito mal, meio esquisito esse negócio, né, pra quê? Quer dizer, teve uma correspondente em São Paulo, estrangeira, que disse que nunca, toda a carreira dela, ela viu isso, né, mas tudo bem. Bom, vamos para matéria, olha só o título gente, bomba, justiça aciona governo Lula por causa de abandono de indígenas, espera um pouquinho gente, eu vou até chegar mais perto da tela, espera aí gente, deixa eu chegar mais perto um pouquinho aqui, quer para eu ver? É isso mesmo! Há poucos dias atrás, a chibata estava comendo no lombo de Bolsonaro, Bolsonaro malvadão, Bolsonaro deixou os Yanomami, tudo desnutrido, os meninos não tinham comida, não levaram bolsa família para eles, não tinha o programa do leite da escola dos meninos, eles não tinham nada, não tinham cesta básica, eles não tinham nada, estava pobre, o menino tudo desnutrido, com fome, parece daquele menino da África, com o estômago grudado nas costas, o bichinho chegava, estava verde, de fome, meu Deus do céu. Aí é estranho, seis meses de governo Lula, e nós já temos uma ação contra Lula, contra o governo Lula, por quê? Porque não está dando suporte aos indígenas. Quer dizer, você vê, os caras pegaram até índio Yanomami, da Venezuela, para vir dizer que estava passando fome e a culpa era de Bolsonaro. Quer dizer, o cara está lá na Venezuela, do lado da Venezuela, mas a culpa foi de Bolsonaro, porque estava passando... Quer dizer, gente, vocês estão prestando atenção? O que é que eu falo para vocês o tempo inteiro aqui? Esse é um governo que vive da imagem. Acorda, pessoal. Esse é um governo que vive da imagem, da narrativa, do populismo. Não é um governo que vive dos fatos. Não, nada disso. Esse governo não vive de fato, ele não atua pela causa, não. Ele vive de populismo. Palavras bonitas, que a galera... Uhul! Mas não tem fatos. Você vê, é engraçado. Atacaram tanto o Bolsonaro. Você espera, no mínimo, no mínimo, que Lula mande, pelo menos, meio quilo de feijão, meio quilo de arroz, duas filipas de macarrão, uma rodela de tomate, uma banda de cebola. Mas, pessoal, pelo menos isso. Mas, o que é que diz a matéria aqui? Bomba Justiça aciona o governo Lula por causa de abandono de indígenas. Vamos entender essa matéria. O que é que está acontecendo lá, gente? O que é que houve? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção, receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like na descrição do vídeo, do Chave Pix, seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. A gente precisa muito da sua força, do seu apoio. No final da descrição, tem o link de convite para o nosso grupo no Telegram, lá as matérias em primeira mão, corre lá. Não se esquecendo das nossas lives todos os sábados, às 20h30min, onde o seu comentário aqui é lido e respondido. Vivi Robert está sempre por aqui nas nossas lives. Um abraço, Vivi! Vamos para a matéria? Ah, lembrando, todos os sábados, às 20h30min. Você falei? Não falei? Falei, hein? Bom, se eu não disse, estou dizendo agora. Se eu já disse, disse de novo agora. A decisão se estendeu, ó, a decisão se estende a outros povos em condições similares na região norte. Bom, vamos lá. Indígenas e anomames que vivem em região do médio Rio Negro, no Amazonas, estão enfrentando dificuldades como quadro de insegurança alimentar e risco de morte, de acordo com a Justiça Federal. fora. Mas não era Bolsonaro, gente? Que estava deixando o menino lá passando fome, que não estava ajudando, que não estava dando nada, que esqueceu deles? Lula, só faltou? Companheiros e companheiras, eu estou muito comovido com essa situação, porque isso não pode. Oi, companheiros, eu estou já colocando, companheiros, uma peninha na cabeça, tirando a camisa, companheiros, colocando aquele cordãozinho aqui, um tapa-curra na frente, um tapa-curra atrás e vou até morar com eles, companheiros, porque eu estou muito comovido com eles. Lula, só faltou dizer que ia despachar nas tribos lá, ia ser presidente despachando de lá, a caráter. Deu até uma dor no coração quando ele falou, meu Deus do céu, como Bolsonaro é ruim, gente, pelo amor de Deus. Falam, falam, bom, chame os do que você é, acuse os do que você faz. Conforme uma decisão cautelar proferida na segunda-feira 19 contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, os indígenas estão enfrentando longas jornadas até cidades como Barcelos a 400 quilômetros de Manaus em busca de benefícios sociais. Gente, índios indo buscar benefícios sociais. Cara, cadê a droga das terras das reservas? Você vê como o PT ele é tão ele é tão ruim que ele descaracteriza a identidade de tudo, ele destrói a identidade. O índio ele vive aonde? O índio ele vive lá na mata, no cantinho dele, na tribo dele. O que o índio faz? Ele planta, ele colhe, ele caça. Os índios viveram a vida inteira nesse contexto. agora nós estamos vendo índios que eram autossuficientes indo atrás de benefícios sociais. Não parece um contraste da cultura indígena, gente? Agora, por que, Fagonde? Simples. Porque as ONGs impedem que os caras trabalhem. As ONGs impedem que eles façam lá, atuem dentro da cultura deles, da questão alimentar deles. Como é que o índio vai caçar se o Ibama proíbe de caçar? Governo Lula. O índio vive do que, gente? Da caça. Como é que o índio vai plantar se o índio não pode derrubar um pé de pau para poder plantar o negócio dele lá? Tem a terra, gente, a terra está lá. Os Yanomamis, 30 mil Yanomamis, 30 mil tribos, parece uma coisa assim, ocupando um espaço, 30 mil Yanomamis, ocupando um espaço do tamanho do Pernambuco. Mas se o camarada for lá derrubar um pé de pau daquele lá, o Ibama cai lá de pau e multa o índio. Não pode cortar pé de pau. Quer dizer, sobrou o que para o índio, pô? Mas vamos defender a demarcação de terra, vamos defender a tribo do índio lá, mas não deixa o índio ser índio. Aí o que acontece com o índio? O índio quer comer, o índio quer sobreviver, aí vai buscar o auxílio, vai buscar, né? Vocês prestaram atenção no contraste? Um povo que não precisava, que vivia da natureza por cultura, hoje está saindo lá da tribinho, da tribinha, da tribo, da tribo, da pequena tribo dele para ir lá para a cidade, 400 quilômetros para buscar um benefício social. Sabe do que isso me lembra, gente? Da cultura nordestina. Qualquer bom nordestino que se preza antes de 2003 sabe como era o Nordeste. era plantio, era feijão, era mandioca, batata, doce. Era uma diversidade, gente. Eu lembro disso, eu já trabalhei na roça aqui nas férias com os meus avós. Plantio, né? Caju, pinha para a gente vender. Eu ganhei muito dinheiro, eu vinha para cá, cara, eu ficava, eu vinha de São Paulo para cá, eu ficava doido para chegar aqui para me pendurar nos pés de caju do terreno da minha rola, do meu pai, para nós ir tirar os cajuzinhos e vender castanha, caju, castanha torrada. Veio o governo PT, o governo PT acabou com o nordestino. Hoje, até o leite, o cara tirava um leite, gente, o cara tirava um leite lá da vaca para vender na cidade, você tirava, colocava na vazia. Muitas vezes eu trouxe de bicicleta, de moto, até na carroça eu já trouxe leite para vender na rua. Para vender na rua, pegava um negócio grandão, amarrava na garupa da moto, botava na carroça e vinha-se embora para a cidade, mas vendia lá para o pessoal que vendia um pouquinho mais barato, para o cara que vendia na rua, deixava lá, ia-se embora e o cara vendia para as pessoas na rua que iam comprar com a vasilha, ia com uma vasilha de um litro, um negócio lá de garrafa de vidro. Tem muita gente que acha que já viveu isso aqui. Hoje, se o cara fizer isso, menino do céu, bate a fiscalização, o diabo sanitário, o raio que o pata, todo mundo. Hoje, o cara para ter um boi em casa tem que ter identidade, CPR, reservista, escolaridade, título de eleitor do boi, quantas línguas ele fala, tudo isso, cartão de vasilha, tudo, menino, tudo, tudo, é um negócio de doido. Acabou com o nordestino, velho, estão acabando com o zinho também agora. Vocês veem, tudo que essa turma diz que defende, afunda, mano. mas o que é que Bolsonaro dizia? Dizia o seguinte, o índio, ele tem o direito de escolher. Era isso que Bolsonaro queria e fazia e brigou por isso. O índio, ele tem o direito de escolher ficar ali no cantinho dele ou ir para a cidade ou desfrutar do que o país tinha na questão de cultura, escolaridade, posto de saúde, energia, tudo. No governo PT, o índio não tem essa não. O índio é a bucha de canhão da vez, é a narrativa. Tem que continuar sem nada para a esquerda continuar dizendo que ele não tem nada, que o bicho é um coitado, que os outros malvados destroem a vida dos caras. Porque se não tiver a narrativa da miséria do índio, PT não é PT, a esquerda não é esquerda. Tem mais matéria, Guli? Tem? Por que tu parou? É porque eu me empolguei. Continuar. A juíza Jaisa Maria Freste determinou que o governo providencia o envio de servidores à região. Vocês estão lembrados que por causa daquela história dos Anomami lá, demitiram um monte de gente? Agora ficou sem ninguém lá agora. Isso é o governo Lula. Tirou todo mundo que estava lá trabalhando, vocês lembram muito disso, muita gente foi demitida, mas não repuseram. E agora? O Planalto também deverá comprovar no prazo de 48 horas a adoção de medidas junto a órgãos municipais e estaduais para reduzir a vulnerabilidade atual dos Anomamis. A decisão se estende a outros povos indígenas em condições similares na região. É, menino. Continuando? Menino, eu estiquei demais esse vídeo. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Eita, Folha de São Paulo. Hum. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, não se manifestou ainda sobre a decisão da Justiça. Lembrando que a FUNAI quase foi desmantelada por Lula, né? Lula queria acabar com a FUNAI. Ainda segundo a Justiça Federal, o governo deve atuar para evitar a fome dos indígenas, garantir a solução imediata das demandas na cidade e assegurar apoio logístico nas aldeias. Quer dizer, uma turma que se virava muito bem, hoje não consegue mais se virar como antes. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal no Amazonas apresentado à Justiça na semana passada. O que se avisa em alta probabilidade de insegurança alimentar, acidentes, doenças, desnutrição e mortes em razão da hipervulnerabilidade que se encontra fora das aldeias para tentar recebimento de auxílios, salientou a juíza. Na petição à Justiça, o procurador Fernando Menoto Suave também pede que a FUNAI Caixa Econômica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS sejam condenados para adequação das políticas públicas referentes a benefícios sociais. Tá aí, gente, a matéria. Tá aí a matéria. Esse é o governo do PT. Atacou tanto Bolsonaro, tirou o pessoal que Bolsonaro tinha colocado, não repôs e simplesmente, ó, a Deus da média. Vamos para os comentários porque eu já falei muito, né? Despachante Aquários, um abraço meu amigo, tô se sentindo foto nas lives, hein? Esta Greta é o Oita Dilma do Brasil, ela está fazendo tudo isso e depois vai se candidatar a presidente no país dela, né? Comenta, pode ter certeza, alguma coisa ela vai buscar. Polícia sueca manda a Greta Thunberg para o Chilindró. Foi para o Chilindró, menininha. Tânia Oliveira comentando aqui, deixa eu ver, quando o papo não dá, papo não dá dinheiro, não dá nada ao bebê de 40 anos, comedor de miojo feita pela, quando se revolta, comentou aqui no vídeo, bomba, Estadão acusa Lula de usar a TV estatal para atacar Bolsonaro. Pois é, não deu, não deu din-din, os caras agora estão descendo a chibata nele. Bom, tá aí, gente, a matéria, daqui a pouco mais informações. Menino, esse vídeo me empolguei, viu? Me empolguei.